Galera, eu vou fazer um vídeo desse Golzinho aqui. Gol LS, 1982. Olha isso. Retroversãozinho. Lá por dentro tá mais sujo. Quebraram a lanterna dele. Os emblemas estão bem coisinhas ainda. Sem surpreender. Aqui, ó. Lá por dentro dele. O cara vai mudar, então. Tô fazendo esse vídeo bem rápido mesmo pra mostrar. Ó o rodinho. É um carro que... Merecia uma segunda chance, sabe? Olha só o estadinho dele. Os para-chocos. Lá por baixo. É um carro que merecia um dono mesmo. Eu... Eu comprarei um carro desse se eu tivesse uns 18 anos. Olha. Paralão de outra cor. Não consigo ver carro paralão de outra cor. O cara tava colocando umas coisas que deve ter. Aqui é a frentinha dele. Olha só. Tá amassada aqui. Farolzinho aqui. E acerta embaixo. Nossa. Isso é muito legal. Olha isso aqui. Que realidade. Esse adesivinho aqui, ó. Volkswagen Audi. É um carro que... Merecia mesmo uma segunda chance. Carro bem legalzinho. Gol. Eu amo esses golzinhos quadrados, cara. Eu... Um dia eu vou ter um, mano. Um dia eu vou ter um. Vou ter um desses. Esse aqui é o famoso BX, né? Bem legal mesmo. Aqui o assoalho dele. Aqui o assoalho dele. Não tá dos melhores. A câmera não vai pegar. Não tá bom. Olha. Tem um ralado aqui. Mas fica o registro aí desse... Essa raridade. Esse golzinho. Olha aí. Aqui, ó. Queima. É uma ferrujada aqui, ó. É um carro que merecia uma segunda chance mesmo. Fica aí o registro pra vocês aí.